Eu tenho uma foto dele. Num restaurante na beira da estrada, uma mulher fala com carinho do amante. O negócio dela, a preocupação dela era com esse homem. Olha como ele é bonito. Ela só não conta que acaba de matar o homem que sorriu na foto. Eu nem imagino que quando eu cheguei, eu não acreditei, jogado no chão. Foi para uma pessoa que não tinha ninguém. Não era você. Boa noite. A assassina é essa mulher, Rosa Cleide Silva Almada, a Rosinha, 26 anos. Seduzido por ela, Neomédio Gonçalves abandonou um casamento de quase 40 anos. Durante os últimos três anos de sua vida, ele deu tudo o que a mãe te exigia. E o que ela pedia não era pouco. Quando o dinheiro acabou, um tiro terminou o romance. Ela estorquia dinheiro dele. O que se deduz durante a leitura dos depoimentos é que ela inicialmente se utilizava daquele poder de sedução. Com uma mulher de 25 anos e um homem de 60. Ela é muito bonita. Ela tem um corpo bonito. Mãe de dois meninos, Rosa nunca trabalhou. Ela é conhecida por gostar de homens mais jovens. Mas, para sustentar a família e os namorados, seduz e explora os amantes mais velhos. Ela frequentava bares, prostíbulos. Então, ela tirava bastante dinheiro dos amantes que a arranjavam e gastava com outros rapazes mais jovens. Como que ela ganhava dinheiro? Eu acredito, você me desculpa, mas você sabe muito bem como que uma militriz ganha dinheiro para se viver. Ela era militriz, ela era rapariga mesmo do bagaço. Aos 59 anos, o fiscal da Receita, empresário Niomedes, era um alvo perfeito para Rosinha. Casado, pai de oito filhos, ele tinha uma ótima situação financeira e era respeitado na cidade de Caxias. Com cerca de 150 mil habitantes, Caxias é a terceira maior cidade do Maranhão. Conhecida como a princesa do sertão, ela fica a 350 quilômetros da capital, São Luís. Nessa casa confortável, Niomedes vivia em paz com a mulher e os filhos. Ele tinha lojas, ele tinha fábricas de tecidos, ele era um fiscal da Receita Estadual. Então, tudo isso fez com que ela o elegesse como uma vítima, porque antes ela já tinha tido um caso com um senhor. 1998. A caminho do sítio da família, Niomedes não resiste ao pedido de carona da bela mulher e para o carro. Dentro do carro, Rosa começa a atrair sua nova vítima. Ele já é uma pessoa de idade, ficou envaidecido, achava o máximo. Ela era alegre, bonita, gostava de se vestir bem, gostava muito de joia, gostava de luxar. Tá pronto, amorzinho? A carona se transforma em paixão para Niomedes. Um bom negócio para Rosa. Niomedes não economiza dinheiro para satisfazer a amante. Pode abrir. Tá. Em casa, ele conseguia manter o mesmo padrão de vida e a família não desconfiava de nada. Mas com o tempo, a história mudou. Um ano depois, completamente dominado pela amante, Niomedes começou a se descuidar. E o caso se tornou bufo. Passou a dormir no sítio. No final de semana, ele desaparecia, não vinha para casa. Niomedes leva Rosa para morar no sítio onde costumava passar os fins de semana com a família. Ele está cada vez mais encantado pela amante. Seu casamento corre perigo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Até hoje eu não consigo dormir. Fico me perguntando tantas vezes, meu Deus, por quê? Por que que ele não ficou? Lá na nossa casa. É muito difícil. Em junho de 1999, Niomedes completou 60 anos de idade. Como fazia em todo aniversário, a família dele se preparou para comemorar a data com o churrasco. Mas Niomedes estava longe. Tinha viajado com a mãe para a cidade de Parnaíba, a quase 500 quilômetros de casa. Todo aniversário do meu pai, a gente fazia uma surpresa. Ou ele mesmo tinha a iniciativa de convidar os amigos a fazer um churrasco aqui na varanda. E nesse aniversário dele, ele simplesmente viajou sem comunicar a ninguém, né? Depois de 39 anos de casamento, é a primeira vez que Niomedes passa o aniversário longe da família. A data vai ser inesquecível para o aniversariante. Em Parnaíba, Rosa deixa Niomedes dormindo no hotel e vai para a praia se divertir com o dinheiro no carro dele. Quando encontra Rosa com outros homens, Niomedes perde a cabeça. Na confusão, Rosa se faz de vítima e Niomedes acaba preso. Então pegaram meu pai, deteram meu pai até o distrito lá mais próximo dessa praia. Rosa deixou Niomedes sem dinheiro preso na delegacia de uma cidade estranha e pegou o ônibus de volta para Caxias. Sem ter a quem recorrer, Niomedes teve que passar por uma situação humilhante. Ligar para a família. Deu um jeito de vir com a advogada agora para cá. Eu disse, mas meu pai, o que foi? Ele disse assim, foi aquela mulher. Aí foi assim que a gente foi ter uma certeza de que ele realmente estava com casa, né? Com essa mulher. Niomedes volta para casa e promete à mulher que o caso com Rosa está acabado. Então ele disse que nunca mais, eu não queria mais nada com ela. Que a gente podia ficar tranquila, que o lugar dele era aqui. Chegou, abraçou a gente, né? Zé Nóvia não terminou o casamento. Ela tinha esperança de que o caso do marido fosse passageiro. Mas Niomedes continuou o romance com Rosa. As brigas entre ele e amante ficaram mais frequentes e violentas. Rosa exigia cada vez mais do amante. Afastado dos negócios da família, Niomedes já não tinha tanto dinheiro e começou a se endividar. Vendo que ele podia, pedia para a menina, funcionário da gente, precisando de dinheiro para comer no trabalho, botar gasolina no carro. Ele tirava lá. O motivo maior da vida que eu comia, ele me contava, é porque ela pegava o dinheiro dele, né? Pegava e ia beber com os outros caras aí. Os piores no lugar de Caxias, nos cabarets em Rebê, no pai aí da cidade. Ah, isso é, sim. Pegava o dinheiro com gastoso para gastar com os gostosos, né? Setembro de 99. Rosa rouba dois mil reais do amante. Dinheiro do Estado, que Niomedes recolheu em seu trabalho como fiscal da Receita. De manhã, quando ele saiu, procurou o dinheiro, não estava. Ela pegou, porque só ela que estava com ele. E ele foi preciso fazer a empréstimo para pagar o Estado. Inclusive, ainda estou pagando esse empaço. Segundo um amigo de Rosa, ela viajou para São Luís e se hospedou num hotel, onde ficou até o dinheiro acabar. Enquanto isso, Niomedes, mais uma vez, prometia à família se separar da amante. Mas não seria fácil cumprir a promessa. Quando Rosa voltou, uma semana depois, passou a perseguir Niomedes e ameaçar a família dele. Dizendo que ele não queria mais nada comigo, que morava aqui, morava com ela, que agora era ela, que eu era uma velha, ele não gostava de velha. Quando Zenobia completou 55 anos, Niomedes fez um churrasco surpresa. Com a família reunida, os dias felizes pareciam estar de volta. Mas um detalhe estragava a festa. O telefone não parava de tocar. Era Rosa, insistindo para falar com Niomedes. Niomedes sente saudades do carinho da família, mas não consegue se livrar da amante. Rosa não quer perder a boa vida. Vencido pela insistência de Rosa, Niomedes volta a se encontrar com ela no sítio. Rosa quer dinheiro e não aceita ser contrariada. As brigas recomeçam. O perigo aumenta. Rosa, o que é isso, Rosa? Para, Rosa! Rebrou as costelas dele e ele foi para casa da minha outra filha. Que ela foi lá bagunçar, querer entrar, querer invadir a casa da minha filha. A cada dia que passa, Rosa está mais descontrolada. Numa tarde, ela vai até a casa de uma das filhas dele em busca do amante. A visita surpresa termina com agressões e ameaças. Em maio de 2000, Niomedes deixou a família para morar definitivamente com Rosa no sítio. Uma casa ainda em construção, sem nenhum conforto. Pior, o fiscal não tinha mais dinheiro para garantir a boa vida da amante. O antigo caseiro do sítio, lembra que naquela época, Rosa começou a dizer que iria matar Niomedes. Ela disse, olha, se o Niomedes não ia matar ele, sou eu. Eu mato ele, aí eu vou no carro para a rua, né? Eu sentia que ele precisava do conforto que ele tinha e que não estava mais. A seguir. Mais uma discussão entre Rosa e Niomedes. Desta vez, a amante vai ainda mais longe. E ainda, uma jovem é violentada e morta. O assassino tenta confundir a polícia e o crime se torna cada vez mais complicado. Rosa estava prestes a perder a cabeça. No dia em que ela fez aniversário, apontou uma arma para o amante e apertou o gatilho. No dia em que ela assassinou meu pai, ela estava fazendo 26 anos. No caso, um ano a mais que eu. Como Niomedes tinha oferecido um churrasco para Zenobia, Rosa exigia direitos iguais. Ela também queria comemorar o aniversário matando o leitão. Mas Niomedes não concordou. Pela manhã, ele saiu para se encontrar com as filhas e deixou a amante sozinha com um novo caseiro. Não pegava a porta, eu quero comer leitão. Assim que Niomedes sai, Rosa desobedece o amante e manda o caseiro matar um leitão. Uma e meia da tarde, Niomedes vai até a casa de Zenobia e encontra a mulher saindo para o trabalho. É o último encontro do casal. Aí eu saí e ele entrou. Porque ele tinha vergonha quando eu estava em casa e ele não entrava. Niomedes vai até a confecção de roupas da manhã. Ele agora depende do dinheiro das filhas até para comer. Sempre era assim o percurso. A gente ia para casa, almoçava, levava a roupa dele suja para lá, a moça lavava tudo direitinho, passava. É, ficava com dó quando ele chegava na repartição. Andava de qualquer jeito. No sítio, Rosa festeja sozinha o próprio aniversário. Ela não para de beber. No final da tarde, Niomedes chega no sítio e encontra Rosa bêbada e disposta a brigar. Ela programou tudo, estava só com a vítima, não tinha como outra pessoa interferir. E essa prática, no dia do delito, ela já tinha contado um ano antes para o caseiro anterior, que inclusive foi posto para fora por divergências com ela. Ela contou, eu vou matar teu patrão, eu vou ficar só com ele no sítio, vou matar teu patrão e vou embora no carro dele. E foi o que ela fez. As simulações que você vai ver agora são baseadas nas investigações da polícia e na denúncia do Ministério Público. Ela pega a pistola que Niomedes guarda em casa e aponta para o amante. A intenção dela já estava tão determinada dentro do interior dela, a coisa já estava tão planejada, que ela, mesmo não acertando, e acredito que o meu sítio veio para tentar pegar a arma. Ao tentar desarmar a amante, Niomedes leva um tiro no peito. A ameaça é cumprida. Niomedes está morto. No local do crime, objetos quebrados e fora do lugar revelam que houve briga. A marca de uma das balas na parede e o sangue no chão mostram o local onde a vítima caiu. Cerca de 20 dias depois a gente encontrou a arma e viu que ela estava com bastante munição no pente e engasgada com duas munições engatadas na câmara. O que dá para concluir que ela ia efetuar vários outros disparos contra a vítima. Depois do crime, Rosa joga a pistola no quintal do vizinho e foge no carro de Niomedes. Ela passou aqui, veio no carro dele, parou aí na porta, entrou, armou na cabeça, chorando. Ela disse, mãe, eu matei o Niomedes e acabei com a minha vida. Depois de passar na casa da mãe, Rosa percorreu um longo caminho até desaparecer. Ela falou num restaurante na beira da estrada e conversou sobre o amante com a proprietária. Na maior tranquilidade, como se Niomedes ainda estivesse vivo. Aí contou tudo que o filho tinha, que o velho tinha, o negócio de vender confecção, tudo, tudo. Aí ela falou que trabalhava no posto Terezina e o velho tinha muito ciúme dela. Mais tarde, às 5 horas da manhã, Rosa deu carona a um vendedor de bananas até a cidade de São Mateus. A esse homem, ela confessou ter matado o amante. Vou contar o que está acontecendo. Eu vou fugindo da polícia, matei o amante meu e vou fugindo. Ao chegar em São Mateus, Rosa abandonou o carro de Niomedes nessa estrada de terra e desapareceu. Deixando para trás uma família destruída. Ele faz muita falta para mim, muita mesmo. E o amor também. Aquele beijo que ele dá na minha cabeça também faz muita falta quando eu lembro aquilo ali. Aquele gesto de carinho. Deu tudo que ele tinha. Inclusive a vida que ela tirou. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer com ele. só fez um bem para todo mundo. O programa já estava gravado quando Rosa foi localizada pela polícia na cidade de Itucuruí, no Pará. Em entrevista, ou linha direta, ela disse que Niomedes a agredia. Rosa se lembra das brigas, mas diz que esqueceu como matou Niomedes. Ele abriu o porta-mala do carro para pegar a pistola dele. Ele tinha uma pistola. Ele não chegou a pegar essa pistola, porque ele estava me pegando isso aqui meu e eu lutando com ele. E ele levava a mão para pegar, que eu lembro, e não conseguia. Mas teve uma hora que ele pegou. Quando ele foi pegar, eu peguei na mão dele. Aquele que pegou na pistola foi eu. Que eu lembro, eu estava muito bêbada. O casal de caseiros viram tudo, principalmente o Luiz, que é o homem. Quando eu lembro, eu lembro que a arma disparou. Agora eu não sei aonde. Isso é que eu não lembro. Rosa contou que depois de ser baleado, Niomedes conversou com ela. Segundo a acusada, as últimas palavras dele foram para pedir desculpas a ela. Ele só fez olhar para mim e me pediu perdão por tudo que ele tinha feito comigo. Rosa, que estava foragida há mais de um ano, afirmou que recebeu ajuda para fugir. Um casal de caseiros. Falaram que era para eu entrar no carro dele e sair para fora do Maranhão. Apesar de todos os depoimentos, inclusive de amigos e conhecidos dela, Rosa disse que nunca usou o dinheiro do amante para se divertir. Em primeiro lugar, todo o dinheiro que ele me dava era só para pagar contas. Contas, muitas contas. Sou uma pobre coitada. Minha mãe morreu em consequência disso. Foi uma glória para eles. Então é só isso. Rosa vai ficar presa no Maranhão à espera de julgamento. Piracicaba. Um motorista de caminhão vê um corpo estirado na rua e segue até uma cabine policial. A jovem que os policiais encontram está morta. O corpo de Rosiane Alonso, de 17 anos, foi encontrado na madrugada de 4 de abril de 1990. O local é uma pista do assassino. A adolescente tinha vários hematomas e uma marca de pneu no braço. Assalto, né, e que a pessoa tinha passado com o carro e ensino na hora de ter roubado a mobilete dela. Depois que nós fomos saber de todos os detalhes. Dois dias depois, o mistério começa a ser desvendado. O caseiro de uma chácara encontra uma mochila perto do local onde o corpo da estudante foi abandonado. Dentro da mochila estavam os documentos de Francisco Aurélio de Souza Carvalho. Ele tinha uma fama na cidade muito ruim, né, porque ele já tinha praticado coisas horríveis aqui, porque ele se drogava. Ele se envolveu, inclusive, em outras ocorrências. Então, ele é um indivíduo que, pela própria natureza dele, ele é violento. Três dias depois da morte de Rosiane, Francisco Aurélio se apresenta à polícia e dá uma declaração que choca a família da vítima. Após o que ele se apresentou, saiu com letras bem grandes. Houve a idosa e a morte da causa da garota de 17 anos. Então, isso foi um balde de água fria para a nossa família. Ele disse que tentou socorrer a estudante, mas ela já estava morta. Francisco confessou que estava muito drogado e que, por isso, segundo ele, abandonou o corpo de Rosiane no meio da rua. O acusado, filho de um fiscal de rendas da Receita Federal, é ouvido e liberado. Livre, ele espalha pela cidade que Rosiane tinha morrido vítima das drogas. A família de Rosiane nunca acreditou nessa história. Quando o laudo da perícia ficou pronto, a verdade apareceu. Rosiane tinha sofrido violência sexual e lutado muito antes de morrer. Eu li tudo aquilo, eu vi aquelas fotos horrorosas e ainda eu tenho que escutar de outras pessoas que a minha irmã morreu de overdose. Está puro e claro que ela foi assassinada. Em instante. De um lado, drogas, pegas e atropelamento. De outro, uma jovem inocente. Estes dois mundos vão se encontrar. E ainda, este homem é acusado de ter participado do sequestro de um jovem. Ele foi preso. Rosiane Alonso era caçula de quatro irmãs. A família dela morou no ABC Paulista, na cidade de São Caetano do Sul, até 1981, quando resolveu se mudar para Piracicaba. Os pais da menina sonhavam em educar as filhas numa cidade menor e menos violenta. Com uma população estimada em 450 mil habitantes, Piracicaba fica a 160 quilômetros da cidade de São Paulo. Meu pai veio trabalhar aqui em Piracicaba e a gente era uma família muito unida. Muito feliz, tinha quatro filhas, né? Onde nossos pais estavam, a gente estava também. E ela era uma criança muito meiga mesmo. 1986. Aos 13 anos, Rosiane conhece Patrícia, a irmã do seu futuro assassino. As duas estudam na mesma escola e se tornam grandes amigas. Eles viviam tendo problemas, que às vezes eles estavam na casa e ele aumentava o som, ou fazia a rua lá em cima, e a irmã vivia reclamando desse jeito dele, né? Na casa de Patrícia, Rosiane conhece Francisco Aurélio, três anos mais velho. Desde o primeiro encontro, ela não simpatiza com o irmão da amiga. Ele era assim, muito descontrolado. Aos 18 anos, Francisco Aurélio é famoso pelas confusões que provoca nas ruas da cidade. Uma das confusões acabou em tragédia. Em novembro de 1987, o carro de Francisco Aurélio se desgovernou e atingiu cinco pessoas que estavam na calçada. Em novembro de 1987, 11 horas da noite, o carro de Francisco Aurélio atropela cinco pessoas que estão na calçada. Apenas duas pessoas vão escapar do acidente. Francisco e seus amigos abandonam o carro sem socorrer as vítimas. Apesar do carro pertencer ao pai de Francisco Aurélio, o menor, identificado como Iusinho, filho de uma família pobre, assumiu a responsabilidade de estar dirigindo na hora do atropelamento. Depois que muita gente começou a falar, não, não era ele, ele assumiu o lugar do Aurélio. Segundo testemunhas, Francisco Aurélio, filho de família rica, era viciado em drogas, e sempre contou com a ajuda do pai para cobertar os erros que cometia. Erros cada vez mais graves. Ele criou o assassino lá dentro da casa dele, porque tudo que o menino fez na vida, o pai encobriu. Esse foi o mal do Sr. Rubens. Na mesma época, Francisco Aurélio começou a sediar Rosiane Alonso. Segundo testemunhas, ele se dizia apaixonado e disposto a tudo para ficar com a amiga da irmã. Rosiane não correspondia da mesma forma. Chegou alguns comentários de que ele gostava dela. E a única coisa que ela falava, que Deus me livre, ah, é aquele feio. A mãe dele falou para ela que ele estava apaixonado por ela. E eu ainda falei para ela, Rosiane, toma cuidado. Março de 1990. No aniversário da irmã, Francisco Aurélio tenta se aproximar de Rosiane mais uma vez. Ao ver o filho ser rejeitado, a mãe de Francisco se intromete e deixa Rosiane sem graça. Rosiane, por que você não namora meu filho? Ele tem posses, ele pode te dar uma vida melhor. E ela falava, Deus que me livre, mas nem por dinheiro nenhum. Rosiane trabalhava durante o dia como recepcionista numa gráfica. No dia 3 de abril de 1990, uma terça-feira, ela cumpriu a rotina de sempre. Chegou em casa do trabalho, tomou banho, jantou e se preparou para ir à escola. No sábado, segundo grau. Seis e meia da noite. Na despedida, Rosiane beija os pais pela última vez. O pai disse, nossa, por que esse chique? Ela falou, ah, pai, eu tenho que ir bem arrumado. Saiu, tchau, mãe, tchau. Pegou a mobilete que ela tinha mudado e foi para a escola. No meio do caminho, Rosiane encontra Francisco Aurélio. Depois de uma rápida conversa, ela deixa a mobilete numa mercearia e entra no carro do irmão da amiga. Mas Francisco Aurélio não toma o caminho da escola. Mesmo ele falava que nunca ela tinha pedido para deixar guardado a mobilete aí. Foi só naquele dia, a gente não sabe se ela quebrou, o que que era. Ela só falou, eu posso deixar aqui, às dez e meia volto buscar. Ele falou, pode que eu fecho às onze horas. Essa foi a última vez que alguém conversou com ela. Até hoje, ninguém sabe o que levou Rosiane a entrar no carro do rapaz que ela dizia detestar. Em seu depoimento, Francisco Aurélio disse que os dois encontraram para consumir rocaína. A família e os amigos de Rosiane afirmam que ela não usava drogas. As simulações que você vai ver agora são baseadas na denúncia do Ministério Público. Francisco Aurélio leva Rosiane até um motel num bairro afastado. Pelas provas que nós temos no processo, ainda que se fale, ah, ela foi no motel de livre, espontânea vontade, isso não exime a responsabilidade do Francisco Aurélio. No próximo bloco. Rosiane é violentada e morta, mas Francisco deixa a pista. E mais, foragido mostrado em linha direta foi capturado no Espírito Santo. Ele é acusado de participar de um sequestro. Dentro do motel, segundo a acusação, Francisco Aurélio oferece cocaína para Rosiane e exige que ela tenha relações sexuais com ele. A estudante se recusa e a tortura começa. Durante horas, a estudante é atacada e agredida pelo irmão da amiga. Ela tinha as lesões localizadas na parte, na região próxima aos lábios, no pescoço, na mão. Houve uma luta para provocar essas lesões. Ela, antes de morrer, ela lutou demais. Entrou em luta corporal, há provas de que ela sofreu duros golpes. Rosiane não consegue reagir. Depois de muita luta e muita violência, ela morre sufocada. A gente notou uma lesão em região perivaginal, que é um hematoma, com ela viva. E também uma lesão em rebordo anal, que é um hematoma, o que justifica uma presença de uma tentativa de relação sexual anal. Rosiane Alonso era virgem e lutou até o último instante para manter a sua virgindade. Ao ver que Rosiane está morta, a única preocupação de Francisco Aurélio, segundo a atuação, é se livrar do corpo. O criminoso não vai muito longe. Perto do model, num terreno baldio, ele abandona o corpo da estudante junto com a mochila dela. Na fuga, ele passa com o carro sobre o braço da vítima. Gente, era muito apegado eu e ela. Nossa senhora, você sabe que é, você vê uma filha embora, fala tchau mãe, tchau, linda, porque ela era muito linda. E depois, jogada lá, nenhum bicho, porque ele jogou ela no lugar que não fosse um bicho. Drogado, Francisco Aurélio pega a própria mochila, idêntica à de Rosiane, e joga pela janela. O engano de Francisco Aurélio é fundamental para a polícia descobrir o assassino. Porque a mochila dela e dele era a mesma marca, a mesma cor, igualzinha. Ele jogou a mochila dele achando que era dela. Nós descobrimos que foi ele por causa dessa mochila. Enquanto Rosiane era abandonada no meio da rua, seus pais rodavam pela cidade à sua procura. Rosiane nunca se atrasava. Quando os pais descobriram que ela não tinha ido à escola, procuraram a polícia. Eu fui em todos os hospitais, fui na delegacia. Aí, por incrível que pareça, eu fui na casa dele. Ele falou, não, eu estava na casa dos camaradas, não sei de Rose, não. Respondeu assim, meio bruto. Aí, quando eu entrei no carro, meu marido falou, escuta lá, esse moço aí, ele está que nem doido procurando uma coisa no carro. Ele já levantou o banco, ele já... ele está revirando o carro dele. Só em casa, Francisco Aurélio percebe que jogou fora a própria mochila. Porque se ele não joga a mochila, nunca ninguém ia descobrir que tinha sido ele. Já eram cinco horas da manhã, quando o corpo de Rosiane foi localizado pela polícia. Como os pais do estudante tinham registrado desaparecimentos, não foi difícil a identificação. Nesse dia, a polícia não encontrou a mochila do assassino. Mas estava com a calça aberta, com a blusa também aberta, rasgada, arranhões na costa, e uma toma na cabeça que deu pra gente ver já aqui. E depois, isso foi tudo comprovado através da... que foi feita a autópsia, né? Dois dias depois, a mochila com os documentos de Francisco Aurélio foi finalmente encontrada e entregue à polícia. Apesar da perícia ter descoberto cocaína no sangue de Rosiane, ficou provado que ela foi vítima de violência sexual e assassinada por sufocação. A versão de que Rosiane tinha morrido por overdose caiu por terra. Por causa dessa acusação, a família processou Francisco Aurélio e ganhou na justiça uma ação por perda e danos morais. Então a morte de Rosiane Alonso não tem nada a ver com entorpecente. Ela foi morta por asfixia mecânica. Asfixia mecânica, alguma coisa fez com que ela interrompesse a respiração dela. A conclusão que se tem é que ele matou a Rosiane. Essa é a posição do Ministério Público. Francisco Aurélio nunca foi preso. Por ser réu primário, ele conseguiu responder ao processo em liberdade. A prisão preventiva do acusado só foi decretada nove anos depois, quando Francisco Aurélio já tinha desaparecido. Se ele não for encontrado até 2004, o crime vai prescrever e o criminoso ficará imposto. O fato é que ele era menor de 21 anos na época do crime. Consequentemente, pela nossa lei penal, o prazo prescricional ele se reduz pela metade. Eu vou ver ele na cadeia, ele tem que pagar. Só porque ele tem dinheiro, ele não vai pagar? Tem que pagar. O pai dele paga tudo, encobre tudo. O pai dele acha que o dinheiro é tudo na vida e não é. Não é não. Aquela coisa feia do caixão, aqueles hematomas, aquelas coisas, eu quero esquecer. Porque eu lembro só daquele sorriso das fosas, aquelas coisas, sempre brincando. Eu jurei, quando eu estava enterrando a minha filha, eu falei, Rose, pode acontecer o que acontecer, passar os anos que passaram a vida, mas eu vou ver. Essa pessoa que fez isso não vai ficar em torno, Rose. Um dia ele vai pagar. E está chegando a hora, eu tenho certeza que está chegando. Passaram-se 11 anos, mas chegou a nossa vez. Huitos anos depois do crime, Francisco Aurélio pode ter esta fisionomia. A imagem dele foi atualizada com a ajuda da computação gráfica. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Renato Robson Pavacho Monteiro, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 2-547-9040. Sua identidade será mantida no mais absoluto ciclo. Você telefonou e graças a sua ligação, mais um foragido da justiça já está na cadeia. Preso depois de mais de dois anos de fuga, Rubens Dario Friseira. Ele é acusado de participar do sequestro de um jovem de 14 anos no Espírito Santo. Foi um sequestro em família. Guilhermino Antunes Vieira invadiu a casa do próprio irmão para roubar e sequestrar. Depois de manter os parentes como reféns, ele levou o sobrinho Adriano para um cativeiro nesta fazenda. O gerente da fazenda era Rubens Dario Friseira. Rubens nunca chegou a ser preso. Depois do crime, ele fugiu para a cidade de Alta Floresta, em Rondônia, onde trabalhava como lavrador numa fazenda. Em entrevista à linha direta, ele garantiu não ter nada a ver com o sequestro de Adriano. Eu fui visitar meu tio em Cariacica, eu tenho testemunha, meu tio estava para morrer com câncer. E como ele faleceu, eu fui saber do sequestro de manhã cedo. Difícil para Rubens foi explicar porque fugiu antes mesmo de ser julgado. E o pior, porque pagou por uma certidão de nascimento falsa e passou a se chamar João Adão Evangelista. Eu pedi a certidão agora depois que eu vi o procurado pela televisão. O Luiz que pegou para mim e me entregou. Eu paguei 100 real dela. Mas foi identificado com o Luiz. Pelo que sabe, a certidão próxima e vai ser investigado o tratório. Rubens já foi condenado a 12 anos de prisão por sequestro e está iniciado em dois outros processos por homicídio. Guilhermino, o tio sequestrador, continua por agir. Linha direta volta na próxima semana, logo depois de Porto dos Milagres. Boa noite e até quinta-feira que vem.